Como tem que ser, porque realmente não dá para pensar muito, mas chegar é difícil e a mim também aconteceu isso. A minha vida profissional foi evoluindo de uma forma totalmente natural e infeliz. Eu estava bem e estive bem durante muito tempo, apaixonada e a viver tudo com muito amor.